Como é que é maldinha? Daqui com vocês do sapete, estamos mais num play the game, espero que vocês tenham tudo bem por vocês por esse lado, antes de começar o vídeo deixem um like, já sabem, deixem um like, compartilhem já o vídeo, e vai passar aí o sininho enquanto nós falamos, quer que vocês façam o sininho para receber as minhas notificações sempre que sai um vídeo, quando o youtube deixa. Sim, porque o youtube não tinha feito essa parte, a parte de notificações e a parte de divulgação e por aí fora, mas pronto, isso é algo que eu esqueço, mas fazem isso mesmo, má vale ter do que não ter. Isto é um vídeo de aquisições, grande, isto é do mês, estamos no mês de outubro, metade do mês de setembro e até agora é pouco recente, até aos dias 20 de outubro. Amozinho, pronto. Eu escolhi este vídeo assim mais específico, porque eu só vou mostrar-vos, neste vídeo, jogos de Mega Drive, portanto, quem esteja na slide, siga-te até ao fim, se tiver curiosidade ou quer comprar o Mega Drive, comprei muita coisa, e por um bocado vídeo assim muito grande, vou falar um bocadinho de cada jogo, sim, mas não tão aprofundado. Depois, mais tarde, eu quero fazer esta rubrica, sou prazerista, mas é verdade, é o que há por fazer, em que eu vou falar mais ou por menor em cada jogo da Mega Drive. Bom, já assim demores, vou começar por um jogo que tenho aqui, devo ter aqui um monte, na mão à direita, e um monte aqui no colo. Vou começar por um monte do colo que assim, depois meto aqui no chão, porque é espaço, esquece, aqui não tem espaço, para mostrar o que eu quero e como eu quero. Vamos já começar por este jogo, que é o Star Trek Deep Space Nine Crossroads of Time. E este jogo nunca tinha jogado, até o ter, já se mintei, não fui de jogos que tive a jogar de início ao fim, nem perto disso. Isto é um jogo de ação e aventura, pode-me dizer assim, em que faz-me lembrar muito o jogo de flashback. Também para a Mega Drive, entre outras consoles, claro, entre outras plataformas, mas foda na Mega Drive. Em que a mecánica de salto e etc, é igualzinho a jogo. Parece que pegar num, meter no outro, usar uma mecánica, a mesma movimentação que usavam nos bonecos, num jogo ou no outro, é igual. Este jogo é sobre a série televisiva que também andava, tem o mesmo nome e tudo. Deep Space Nine, tem o mesmo nome e pareceu um porreirinho porque eu joguei, pouco que eu joguei, não joguei assim muito. É engraçado, ter descobrido mistérios, subir e se chegar para plataformas, ir por aí fora, para conseguires passar os níveis. É engraçado, mais um jogo para Mega Drive. Não é um jogo que subiu muito este. Já está com um power considerado. Altinho, vá. Mas pareceu-me baratinho e tive a oportunidade de comprar, dito aqui o Star Trek. Então, o próximo jogo que gostei aqui para mostrar é este jogo aqui. A pressão clássica. Outifance. A pressão clássica, me gostava de ter os jogos todos a pressão clássica, acho que não tenho todos. Acho, posso ter os jogos todos a pressão clássica, mas não tenho todos os jogos que existem com esta capa assim na coleção. Acho que é isso que eu queria dizer. Outifance. É um jogo de plataformas. Também está com ponta. Este jogo, também o joguei muito pouquinho. Qual era onde eu joguei muito pouquinho? O que posso falar de saber eu? Um jogo de plataformas, como eu já disse, bastante cobrido. Eu tive mecânicas engraçadas. O objetivo do jogo, pouco percebi, pouco que eu joguei, esteja a apanhar tipo os ilofantes. Peicinhos assim, de várias cores. E no fim, entregares a um ilufante que estava parado. E este ilufante está parado, quando entregas, começa a cuspir o ilufante. O que é que vai lembrar? Lembro-me do Sonic. Quando, ou seja, salta por cima da máquina e saia lá os animais, passarinhos. O que é que vai lembrar deste estilo? Tanto que neste jogo também tem aquela coisinha de salto que tem no Sonic. Não sei se é coincidência ou não, mas é uma referência engraçada. Tinha este nível aqui, por acaso, que é meio obscuro, assim, mais negro. Todos os outros níveis, eu tinha bastante cor. Mas, de resto, está fixe. Está aqui, olha, até mostrou alguém e vi a pressão normal dele. Do Octifant. A capa do jogo da McDrive. Isto acaba até engraçado. Está aqui. Só mostra um bocado. Mas, pronto. Faz um pouquinho um joguito de acabeição do Octifant. O próximo jogo é o... Dude's Dread. Também creio que seja vaziado no filme. Ou pelo menos na história. Este jogo joguei bastante. Até acho que terminei-o. Acho que terminei. Com alguma ajuda. Foi no modo que eu joguei. Com alguma ajuda do SaveState. E este jogo, normalmente, perto das horitas. Passa-se bem. E este jogo. Um jogo tipo de ação. Tiros. Por aí. Em que... Eu acho que o som do jogo está muito bem feito. Na minha opinião. O que é que pode pecar? Talvez um bocado descontrolhos. Porque há... Inimigos que estão em cima de umas coisinhas. Tu depois lutaste em saltar-te esperar. Saltar-te esperar. E assim. Como é um paraquete. Há um sopracinho, por exemplo. Muitos tivessem um falhar. E estás ali. Se calhar foi preciso. Imagina. Exagero-me uns 5 minutos. Para conseguires matar dois. Enquanto podia ser uma coisa de 10 segundos 20. Fora isso. Nada especial. É um jogo. Dá para ir jogando. Os graves são mais ou menos. Acho um jogo muito escuro. Mas também já está. Os outros é... É feito no escuro. Subterráneo. Dos esgotos. E etc. Portanto. Se calhar quiserem ir por aí. E... Provavelmente foi isso que aconteceu. Portanto é isso. O boss final é... Super fácil. Para mim que era... Nem o boss final era. Mas pontos. Eu tinha que alajar umas tipo... Tiros. Tipo de Rockets. Se gastei 20 tiros... 20, 25 tiros desses. Eu... Ficou derrotado. Derrotas. Eu... Do nada... Acaba a aparecer uma letrazinha. Vamos dizer. Umas caizinhas. Uns textos. Da Justiça. Não sei o que é mais. Da Cidade da Justiça. E papapá. Estava o gajo no meio com uma poteia. A olhar para ele. E é isso. Vamos então ao próximo... Joguito. O próximo jogo... É este. Um grande jogo que gostei bastante de jogar. Que é o grande... CoolSpot. Estou a mostrar o jogo. Como eu tive um vídeo mais falado. De caralho nem mostro vídeos de gameplays... Dos jogos. Pois quem quiser a curiosidade... Veja um... Pesquidinho por causa... O jogo. Prontos. CoolSpot. Bastante cobrido. Um jogo de plataformas. Os jogos de plataforma e Mega Drive são... Dos melhores. Tinha bastantes jogos bons. Gostei mais deste que o próximo. Que é com o Spot não sei o que não. O Youth. Este gostei bastante. O objetivo do jogo... Não tem meu nome. O objetivo deste jogo praticamente é... Apanhar as muscaizinhas rosondinhas. Que chamam-se Cool. Quando atingir os 5%... Aparece uma maneira de soltar... No meio do mapas a Cool. Não sei o que é. Vais ao fim do nível. Normalmente está lá... Alguém... Um Cool. Um CoolSpot. Como querem chamar... No mundo do rapaz. E depois lá... Está preso. E salva-os. E ele solta-se. E é isso. Praticamente é isso. Não sei quantos... Não sei quantos níveis que isto tem. Estava a tentar perceber se aqui atrás diz alguma coisa sobre os níveis. Quanto os níveis são. Mas está a dizer isso. Acho que aqui não diz quantos níveis são. Não. Mas pronto... Creio que não seja um jogo grande. Normalmente não sou um. Porque eu sei. Achou que tinha tipo uma hora e meia de jogo. Portanto... Uma hora e meia de jogo... No retro é puxodote. Não é com uma hora e meia de jogo. Em que tens codecetins. Tens e o que é mais. Tens que ser os que és. Uma hora e meia disto. Equival para aí umas 4 horas. Num jogo normal de agora. Da PS4. Por exemplo. O PS5. Xbox. PC. Pelas PC. Portanto. Joguinhos. Porque o futebol do que é fixe. Jogo de plataformas. Com gráficos. Com sua jogabilidade. Fixe. O som é mais ou menos. E o som de track. Pouco. Pouco tempo. Portanto. É mais para a jogabilidade. E por exemplo. Jogo de plataformas. Como é que ainda vai é fixe. Jogo de plataformas. Agora estou a mostrar o próximo. Bem. Este jogo é um bocado estúpido. O que mais saudades ia dizer. É um bocado estúpido. O jogo que estou a falar é o. Crackdown. Tem uma capa. Altamente. Tem umas cores engraçadas. Não tem manual. Só cortejado. E capa. Porquê que isto é estúpido. Por já. Também gosto muito deste tipo de cenas. O jogo é. Os personagens assim. Muito pequenininhos. E eles disparam. Todo lado. Não sei o que é. Não sei que número que está isto. Mas. Para já. Eu acho. Este termina aí. E acho que termina aí. A minha horita. Trinta minutos. Quarenta minutos no máximo. Portanto. Portanto. Um jogo idade de jogo. É zero. É mínima. Passas facilmente. Não tenho dificuldades quase nenhuma. Depois de apanhar o esquema. Tens de andar aí para o mapa. Matar uns inimigos. Uma parte deles morrem com um tiro. As ativas das bombas e tal. Fazem emissõezinhas assim engraçadas. E é isso. Pouco mais que isto. Não tem. Não é jogo que puxa. Esses jogos. Enfim. Eu como pequeno. E pá. Com esta capa. Parece ser um jogo altamente. E depois. Prontamente aí. Me. Num bala o preço dele. Num bala o preço dele. Num bala o preço dele. Vamos para o próximo. Este jogo. É um grande. Dam Park. Com a pressão da Mega Drive. E não sei se está com um poeta. Também não está com um poeta. Estive algo a ousar nesse respeito. Neste momento. Estou a ver. Mas. Prontos. Joguei. Não. Não me precisias jogar muito. Porque este jogo é jogos. Tipo. Para divertimento. Portanto. Construires um parque de diversões. Por assim dizer. Para as negociações de. De lucros. Para coisas novas para o parque. E por aí fora. E praticamente. O jogo torna. É longo. É tornadice. Portanto. Nada que te. Para falar. Descente. Pouco se dá para falar na canchofra. Próximo jogo. Este foi uma coisa engraçada. Porque já tinha. A caixa. Então foi o pau nova que me arranjou. E. Comprei cartucho. Agora já tenho jogo. Compoito. Tenho aqui. O jogo que estou a fugar. Aqui o. Lightning Strives. Já tinha o Lightning normal. Agora já tenho o Lightning Strives. Já tenho os dois Lightning. Tenho aqui o manual. E cartucho. Está tudo. Por aqui o manual direitinho. Está a 6. Pronto. Já está. Este tive a jogar um bocado. Já tive já um bocadito. Estava a ver. Comparar com o primeiro. O que achei deste. De engraçado. Pronto. É. Dificuldade. Acho que é um bocadinho mais. É um bocadinho mais de dificuldade. Mas o que é que te faz neste jogo. As imagens aqui. Não dá para explicar muito bem. Isto também não está a focar. Como é que é claro. Como sempre. Mas pronto. Vocês percebem mais ou menos as imagens. Particularmente. Vocês têm um grupo de Winnings. Imaginemos. Já não me recordo. Mas imaginemos. Seis Winnings. Que são os bonequinhos. E cada bonequinho. Pode-te pôr uma função. Uma função diferente. Por exemplo. Eles caem numa coisa. Começam a cair. Tu bloqueias a passagem. Que é para eles ficarem ali como asos. Pegas num. Por exemplo. Deixas-o ir para mais à frente. Tinha obstáculos. Tinha coisas. Montanhas. Água. Fogo. O que devemos chamar. Monstros. E tu. Associonas. Então o que está na frente. Metes-o a disparar tiros. Ele começa a disparar tiros. Para abrir o caminho. Faz tipo um túnel. Depois metes-o a construir uma ponte. Ele começa a construir uma ponte. Depois começas-o a fazer. Atacar um inimigo. Ou quer que uma seta. Ele ataca um inimigo com uma seta. Percebem. E depois só no fim. Quando tiver tudo direitinho. Tudo construído. O objetivo é chegar ao fim. Com o mais número de Winnings possíveis. E se tu conseguis com um. Fazeres o percurso todo. E tornar o percurso seguro. Para os outros virem atrás de ti. Fiche. É isso o objetivo. E depois no fim. Libertas eles todos. Eles vão por caminho fora. E se o caminho estiver bem feito. Eles vão chegar ao fim do nível. Intactos. E sim problemas alguns. Portanto. É isso. É o objetivo deste jogo. É isso. E é engraçado. Por causa disso. Aqui é um jogo muito fixe. Um jogo caro. Comprem. Comprar a pena. Vinte e pão. Vinte e... Quinte e vinte euros. E apanham. E apanham um jogo. A esses preços. O próximo jogo. Mal jogei isto. Que é um jogo genérico. Na minha opinião. Que é o. Team Waysay basketball. É um jogo de basket. Então vocês jogam assim com uma visão um bocado mais estranha do que um jogo básico normal, tem várias seleções e países e não sei o que mais, aqui diz que falam 20 movimentos diferentes, acredito que sim, a 15 equipas, pá, não acho assim nada especial sinceramente, talvez os piorezinhos do género que eu joguei, gosto da capa, um pouco de resto acho que se podiam fazer melhor, é muito banal, tem um grafo até engraçadictos, isso tem, mas fora isso há jogos mais divertidos para jogar, como um NMEA gem, por exemplo, mas joguem pessoal, comentem, não é por aí e este joguinho está completinho, faltava-me e sinceramente não peguei nem ele ainda é dos poucos que não peguei, porque os últimos que chegaram, não peguei o que eu estou a falar aqui é o Smurfs, já tinha os Smurfs, mas vou ao outro, não sei o quê do mundo e este aqui não tinha, está completo, muito bom estado, está mint, quase mint, pá, tem aqui uma falhinha portanto, já não considerava mint, muito bom estado só, não peguei no mint, que é quase novo pronto, tenho aqui esta falhinha aqui, não é por aí este jogo, como vocês vão ver bem aqui, bastante cor, sempre foi, já da antiga tinha bastante cor o jogo então, tens de seguir um padrãozinho dos níveis, apanhas os inimigozinhos engraçados tens de apagarem a objetos e etc, e passando o jogo assim, não é um jogo mau, é um jogo até por rir não, não acho o jogo fácil, e pronto, é da infogames, já fazia estragos da infogames às alturas joguem como apenas, tanto este como outro, joguem Smurfs, que é muito fixe, é um jogo de preço relativamente médio então, este consigo arranjar um ou outro, quem quiser, este, o Tintin, e melhor alguns, quem quiser, depois, diga alguma coisa eu arranjo isto, a volta dos, só a este, acho que me custou 20, portanto, devo conseguir arranjar para vocês nem nessa casa os 20, entre 20 a 30, até o máximo, portanto, quem quiser, diga, eu tento arranjar dentro dos preços se não arranjar, como os amigos da minha, já para eu consigo entre os 20 e os 30, máximo, portanto, acho um bom preço para o jogo que é completo, completo O próximo jogo, já andei atrás deste jogo tanto tempo, já tive este jogo mint na minha mão, não quis comprar também era um jogo que não me diz nada, sinceramente, nem o joguei, fiz um dos últimos que chegaram também o jogo que estou a falar, é aqui o Strike, já tive este jogo de tanta vez na mão, um poate e tudo não joguei, mas digo, deve ser um jogo, deve ser um jogo banal, de futebol, não sei se é bom, se não é jogabilidade, não posso falar como não sei, tenho algumas equipas, e vamos já ver onde tenho de jogar aqui eles falam que tem 340 equipas, o que é, em termos de número, qualquer coisinha tenho de experimentar este jogo porque parece-me engraçado, sinceramente, parece-me, falta-me ver onde estou a falar na jogabilidade disto, se for rápido, fixe, falam bem, é um jogo até para desporto, é caro, na minha opinião, Striker Outro jogo, com forma mínimo, porque é considerado os jogos banais, na minha opinião, que é aqui o, neste caso, Bows vs Blazers, Electronic Arts, está completo, este foi o peso, está sem senhor, aqui o Bows, é um dos tais que eu não joguei, mas já falo melhorzinho deste, porque pesquisei, já falo melhor, o que é fixe, dá para fazer tipo uns drunks e tal, e tal, que é a mesma coisa fixe, está mais que um point neste aspecto deste jogo portanto, estou curioso para experimentar este jogo, para ver se é fixe ou não Eu acho que nos próximos joguei nenhum, pode-me mostrar 4 jogos e acho que nenhum deles joguei portanto, vamos já começar por este jogo, neste second point, no second point, aqui o Battle Tank não, não é o Danes, é aquele grande jogo Battle Tank, Battle Tank, Battle City Battle City, não é? Acho que é isso, Battle City que é um jogo viciante, que havia até aí, nos quartos dos clones está assim em jogo, muito fixe, este jogo, não me diz nada, sinceramente apareceu num hot, até acho que fui neste hot aqui sinceramente, acho que fui neste hot, de 4, 5 jogos, este é lá no meio, portanto, bem juntos mas, se a procura disto, não comprava, não para os jogos da idade que eu vi, ninguém pois, não atraem estes tipos de jogos, sinceramente não, vocês podem ver aqui, põe a imagem atrás, não me diz nada especial, esses jogos muito baratos mas, portanto, há quem goste, há o Sumorino também que é do género e este, finalmente consegui assim separado, não sou eu muito que é o Collins, que é um jogo homo, acho que toda a gente que julga isto, toda a gente, quase teve Collins, portanto, é um jogo assim, de pecinhas, de cores, tipo tetris, do género mas, assim, isolado, sincerinho, no Mega Games, é fixe este foi super barato, ainda me lembro, custa um pai de 3 euros que é o total de futebol, também nunca joguei não faço a minha nem sei, é bom, se não é estou aqui de inglês a falar de jogo dois players, ops, um control, e cinquenta internacional teams e mais de três mil frames of animation ok, pode ser um jogo com joguidade em termos de animação boa, dizem aqui que tem muitas animações mas, fora isto, acho que não deve ser tanto pingardo mas, pontos, ao mesmo tempo experimentar o jogo mais um futebol andei a jogar o T-Fans e tudo já se treze não deu tempo para jogar isto este há com um potíssimo com dois manuais o Internacional e o Tuga que é sempre fixe de apanhar que é o Peis Master, que vocês já viram no jogo Peis Master este está na lista para jogar vai ser o meu próximo jogo e... já, como eu já terminei os jogos durais e tudo vai ser este o próximo devemos jogar esta semana, talvez quando peito um tipinho extra é um jogo, porque estou a ver, bastante colorido já ouvi falar muito bem neste jogo plataformas, só por aí, muito fixe bom então ver se a história é fixe ou não e se a joguidade é rápida porque, tendo cor e tudo é ok é fixe, mas se a joguidade for muito lenta as conturos marinhosos estragam o jogo portanto, espero que seja tudo o que tu pensar que o jogo seja se for, faça algo direto no vídeo e dizer, este jogo é o que pensava então para a capa espetacular de alguma forma cor, fixe mas estou a ver se a joguidade é fixe ou não peixe master, como poeta custou um pei... 18 euros 18 euros, acho eu mais ou menos deu é mais caro, talvez um de vocês procurarem de pagar mais caro um bocadinho digo eu provavelmente mas não é em casos 20 itais portanto, se for uma loja uns 30 itais, 35, 40 por eu aposto mas pronto, se vocês viram alguém a vender em casos 20, compram porque não vai perder mais barato e aí pessoal, está aqui o videozinho da Mega Drive já tinha bastantes minutinhos o video para quem tem gostado provavelmente vai ser uma estreia portanto, pessoal diz o chat digam uma coisa se gostaram ou não passem nos parceiros no Geek Hobbies que é a Fábio Jorge passem no canal do Cadaste também o canal do Marcel o canal do Renato do Paulo e depois do Babardinho agora pelo Babardinho disse que ia fazer uma parceria porque não já o conheço há algum tempo tenho conteúdo engraçado no canal dele falo muita coisa eu assim de videos sobre os jogos do Mega Drive e sabe o que fala eu sabe o que fala portanto vamos vindo vamos vendo como é que vai ser a parceria ou não aqui não está estamos só palabriados mas está tudo em ordem são os parceiros então é isso só passem nos canais deles espero que tenham gostado até a próxima e PEACE e 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